Pois é, gente, bom dia pra todo mundo. Mais uma vez eu tô aqui tomando a quimioterapia. Vocês esqueceram, né? Pensou que tinha acabado. Eu também pensei. Mas não, a quimioterapia tá aqui. Era 21 comprimidas, agora passou pra 10. Tá? Mas em compensação tem a injeção que eu tomo no hospital toda quarta-feira, né? E aí a injeção, mas esses comprimidos aqui. E tem um tal de arede, que é pros ossos que eu tô... Deu uma paradinha, vai voltar também pro arede, né? Eu tô lutando, tô correndo atrás. Com a graça do Senhor, tudo lá vai dando certo. Não tem nada dando errado, não. Porque tendo remédio, tá bom. Se não tivesse o remédio, era bem pior, né? Pois é, graças a Deus, né? Tem um remédio, eu tô aqui lutando. É brincadeira? Não, não é brincadeira, não. Não é mole, não é fácil. Mas a gente vai indo, né? Vai levando a vida, né? É muito bom. Na verdade, todo mundo sofre um pouquinho. Eu, a filha, sofre muito, porque tá ao meu lado, né? Cuidado de mim, né? Mas o importante é que nós vamos chegar lá na frente. Nós vamos vencer, né? Com a graça de Deus. E a gente não pode ficar triste, não. Sabe o quê? Ficar pedindo a Deus. Chora um engano a Deus todo dia. Não. Você pode pedir a Deus, orar a Deus, mas também você tem que saber agradecer a Deus. pelos remédios, por tudo. Agradecer a Deus, porque a gente tá aqui, tá respirando, né? Então, vamos agradecer a Deus por isso. Pelos remédios, por tudo. E pedir a Ele que o remédio seja eficaz, é claro, né? Que cura a enfermidade. Mas também agradecendo sempre pela nossa vida, pelo nosso modo de viver, por tudo que a gente tem, os alimentos, pra não ter pegado o coronavírus, né? Pedir a Deus pelas pessoas que pegou esse coronavírus, que seja curado, né? Então, é isso aí. Vamos lá, pela... Tomar aqui uma perapia. Obrigado, Senhor! Amém!